Bom dia a todos Primeiro, agradecer a você Maurício por você dar espaço na sua casa Agradecer a presença de todos e dizer que me sinto muito honrado em poder contar essa história que foi uma história de muito trabalho uma história que para o Brasil pelas dimensões que tem demandou muito mais que qualquer país do mundo para a gente chegar nessa condição sanitária e em seu nome, Maurício, quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes é uma honra representar aqui o serviço público brasileiro de defesa sanitária animal representar aqui a esfera federal assim como estadual por onde eu sigo muitos anos a minha classe como os médicos veterinários dizer que é sucesso o patamar que alcançamos hoje deve ser comemorado sim porque ele necessariamente passou pela efetiva participação de toda a classe envolvida não só o setor público que no primeiro momento é quem ditava as normas de uma maneira centralizada e o que não funcionava e assim com a efetiva participação da classe produtora os profissionais liberais os produtores rurais e a gente tem que comemorar isso dizer que foi uma batalha árdua porque o Brasil por ser um país continental uma extensão territorial fantástica divisas internacionais com dez países isso não é fácil para a gente chegar a conquistar a condição que nós conquistamos hoje então eu acho que estamos todos parabéns isso foi uma conquista de forma conjunta e assim não seria diferente falar rapidamente da febre fitosa eu não vou me delongar muito porque até pela pela adiantada hora o que dá para dizer uma doença de alta disseminação só por isso é uma doença que causa impactos socioeconômicos incalculáveis e isso nós presenciamos aqui na pele só por isso ela é uma doença que de imediato traz restrições comerciais por onde ela ocorre e os prejuízos são incalculáveis ela é uma doença muito antiga ela foi introduzida no Brasil em 1895 animais importados do continente europeu simultaneamente essa doença ocorreu no Brasil Uruguai e Argentina os casos as ocorrências da doença nessa época elas eram muito frequentes e a classe produtora exigiram do governo brasileiro que tomasse uma posição sentindo os prejuízos constantemente causados pela ocorrência da doença nessa época já havia restrições de mercado o Brasil não conseguia exportar os seus produtos por conta da doença e exige do governo brasileiro uma posição uma norma que lhe desse condições de começar o combate à doença as ações de profilaxia e combate à doença e o decreto de 1934 que a gente fala o decreto 1 ele estabelece e regula o serviço de defesa sanitária no âmbito do externo da agricultura aí se começam as primeiras ações em 1950 você vê muitos anos depois tanto os profissionais liberais como o serviço público os produtores sentiram a necessidade de mais uma vez reforçar a necessidade do combate à doença e aí ocorre a primeira conferência nacional sobre o ferro e o tóxico que teve uma abrangência assim nacional um marco na história da erradicação dessa doença no nosso continente não é nem no Brasil foi a criação em 1951 do centro panamericano de febre aftose o centro ele vem pela necessidade dos países em ter esse suporte técnico pela necessidade dos países em não mais conviver com a doença que a gente precisava desse apoio técnico para avançar o centro panamericano ele veio para atender toda a América do Sul principalmente no primeiro momento e ele conseguiu criar aproximar os países com o objetivo comum que era de combater naquele momento a doença o centro panamericano tem uma particularidade muito interessante que a sua composição técnica é de profissionais de vários países principalmente aqui da América do Sul o centro tem uma função muito importante também que é mediar as relações entre os países secretariar as reuniões internacionais e também outra questão importante que eu julgo muito importante o centro você vê pela a condição atual de hoje o diretor do centro americano é um italiano então necessariamente também ele é um centro para divulgar as nossas ações divulgar as ações aqui desenvolvidas com o objetivo de erradicar a doença no nosso continente 1963 quer dizer a coisa não andava bem ainda o governo federal institui a campanha contra a febre afetosa um decreto de que maneira que buscava incentivar a maior participação da classe produtora quem vacinava obtinha crédito junto ao Banco do Brasil na época quem não vacinava não tinha essa condição de uma maneira né e aí o programa começa a deslanchar primeiro pelo Rio Grande do Sul em 1965 lógico que nós vamos observar que o programa ele avança muito claro de acordo com a necessidade que a gente sentia né aqueles estados voltados essencialmente à agropecuária pularam na frente sentiram a necessidade inicial e isso realmente a gente vai ver que o programa avançou muito do Sul para o Norte nesse país 1966 então já a campanha lá avança para outros estados do Sul e do Centro-Oeste mas o Sergipe o Rio de Janeiro a Bahia esse é outro marco muito importante na luta pela erradicação da doença a criação do Comissão Sul-Americana de Luta contra a Febre e a Vitória essa comissão criada em 1972 ela vem justamente também pela necessidade dos países se interagirem mais a vez essa interação essa troca de informações no combate à doença não só por isso a partir do momento que você tem 13 países do continente sul-americano dentro dessa comissão a cada reunião os países também se cobravam por que que eu estou fazendo a minha parte se o meu vizinho não está fazendo como que nós vamos avançar na erradicação dessa doença transmorteiriça uma doença regional se eu faço o meu papel o meu vizinho não está fazendo muito importante a criação do COSALFA porque o COSALFA tem como representantes dos países um médico veterinário oficial do governo brasileiro e um representante da classe produtora para citar um exemplo mais recente o ano passado na 44ª COSALFA realizada em Goiás em Pirenópolis onde estavam presentes todos os países houve uma cobrança muito grande dos países com relação a Venezuela e a Polômbia que é onde nós temos problemas ainda até o ano passado tínhamos problema de ocorrência da doença então por isso o tamanho da importância da criação do COSALFA da reunião dos países e da cobrança que advém disso esse ano vai ser realizado agora em abril em Santa Cruz de la Serra o programa se estende vai até o Nordeste claro que nessa época nós tínhamos muita dificuldade no controle da doença nessa época não se falava em radicação jamais por enquanto profilaxia e controle nós tínhamos serviços mal estruturados poucos profissionais uma vacina que não era de boa qualidade certo isso fez com que a gente tivesse que avançar mais outro marco importante dentro do COSALFA 1988 é criado o PEFA que chamamos o plano hemisférico de erradicação da febre aftosa para o continente sul-americano no primeiro momento ele vem justamente por esse anseio dos países em não conviver mais com a doença e pela necessidade de você definitivamente erradicar essa doença nos nossos rebanhos por isso que no primeiro momento se estabelece uma meta que era o ano de 2019 para erradicar essa doença no continente sul-americano claro que isso não foi possível a gente vai ver não precisa nem falar nós vamos ver adiante os eventos sanitários que ocorreram depois mas ele é um marco importante por isso a partir do momento que eu crio metas a ser cumpridas normas mais exigentes eu tenho cobrados meus parceiros meus vizinhos que também compram da mesma forma era uma forma do programa avançar para a gente definitivamente avançar na erradicação dessa doença outro marco importante 1990 voltando em 1989 eu lembro bem naquela época a gente tinha que pesquisar muito para ter informação não em tempo real como é hoje e os mais erados que talvez nessa época comigo nessa luta quem não está de cabelo branco está careca então em 1989 eu nunca esqueço eu li uma reportagem eu fui do Iagro de 1986 a 2001 com muito orgulho aí fiz o concurso de 2001 2002 entrei no Ministério da Cultura onde me sinto muito honrado de fazer parte dessa equipe em 1989 a Organização Mundial de Saúde Animal o IE até esse ponto ela reconhecia países livres de febre e vitose países aí você vê a dificuldade do Brasil que o Brasil o país continental tinha como eu ter comparar a estrutura que eu tinha no centro-sul com o norte-nordeste concorda? um sistema de criação estrutura de serviço a OE acena com a possibilidade da zonificação e regionalização quer dizer eu teria zonas dentro de um país livres ou até de forma regionalizada um, dois países livres blocos livres a União Europeia nessa época ela é criada e se não até hoje um dos blocos econômicos mais importantes e que é referência para os outros blocos ou outros países nas suas exigências sanitárias a partir do momento que a União Europeia é criada missões internacionais visitam frequentemente missões técnicas de auditoria principalmente o Brasil a partir desse momento necessariamente nós tivemos que caminhar para um caminho de fortalecimento dos serviços veterinários criar uma legislação mais sólida o produtor como sempre cumprindo sua parte com relação a vacina cadastro tudo isso vem colaborar para que a gente avançasse e nesse mesmo ano a União oficializa a questão da zonificação e regionalização isso é fato marcante e muito importante que nós vamos ver que na década de 90 foi onde realmente se avançou no programa por conta dessa zonificação e regionalização que é isso aqui 1992 é o marco para a história no combate e erradicação dessa doença por que? definitivamente se decide diante de tudo que eu contei abandonar a questão do controle controle da doença quando nós tínhamos o evento simplesmente se interditava outras propriedades no raio de 25 km vacinava-se de fora para dentro até cura do último animal liberado na verdade nós tínhamos então animais permanentemente infectados portadores do vírus a qualquer momento por um desequilíbrio entre o hospedeiro o meio ambiente e o agente novamente temos o surto da doença não conseguimos avançar definitivamente nessa década nesse ano se tomou uma decisão é criado um programa de erradicação da febre-tosse acabou o programa de combate o ministério da agricultura criou o programa de erradicação e se esquece o controle e se parte para a erradicação da doença erradicar a doença é eliminar qualquer fonte de infecção do vírus então se abandona a questão do controle se entra definitivamente para o sacrifício sanitário nas áreas onde tivermos a ocorrência de doença importantíssimo aproveitando a questão da zonificação o Brasil como eu já falei um país muito grande tínhamos que criar uma estratégia para que a gente aproveitando essa condição da OEM de zonificação criarmos zonas livres dentro do nosso país eu não podia exigir o avanço do norte e nordeste o mesmo avanço que eu poderia ter no centro-sul do país o que nós tínhamos nessa época serviços com estrutura melhor centro centro-oeste sudeste e sul a classe produtora muito mais participativa muito mais interessada em garantir essa atividade então o Brasil foi zonificado em cinco grandes regiões que foi um marco importante para a gente avançar circuitos pecuários sul centro-oeste sul-este norte-norte e nordeste não é só questão da zonificação para que se criassem os circuitos pecuários necessariamente houve efetiva incorporação e participação de toda a cadeia produtiva principalmente dos produtores rurais naquele momento sim existe a efetiva participação e a efetiva conscientização dos produtores rurais no sistema junto aos serviços veterinários oficiais junto às trazes médicos veterinários os agrônomos houve uma conscientização eu cheguei a participar de uma reunião em 1999 em Cuiabá em 1999 em Cuiabá do circuito pecuário e essa história eu vou contar que ela foi desastrosa para Mato Grosso do Sul à época mas bom então criamos aqui os circuitos o que favoreceu além disso antes de 92 eu tinha serviços mal estruturados dispersos uma legislação fraca eu tinha uma forte interferência externa na execução dos serviços quer dizer às vezes uma decisão política imperava sobre uma decisão técnica e o programa não avançava quando vem a zonificação o que eu criei nessa zonificação áreas livres zonas livres e zonas não livres necessariamente o serviço teve que se estruturar porque se criou restrição de trânsito se eu tenho uma área com uma condição sanitária melhor e outra inferior restrição de trânsito necessariamente eu tive que ter uma legislação mais fortalecida necessariamente se instituiu as campanhas de forma efetiva de vacinação contra a febre e a vitória e aí sim a efetiva participação da classe produtora financiando todo esse sistema financiando sim senhores junto com o setor público é importante que junto com isso aí desde 1972 vinha sendo pesquisada desenvolvida a vacina oleosa contra a febre e a vitória que foi senão a mais importante ferramenta que tivemos para jogar a prevalência da doença lá embaixo e erradicar a vacina de excelente qualidade por mais outros problemas que a gente tem mas foi o que garantiu a gente realmente avançar muito a partir do momento que eu tenho animais muito bem imunizados o vírus pode desafiar os animais podem sofrer o desafio esse vírus não vai desenvolver e vai acabar sumindo isso nós vamos ver depois como é que a gente é 1995 outro marco importante no combate a essa doença com a criação da Organização Mundial do Comércio ela veio com o único objetivo de impedir as barreiras tarifárias entre os blocos ou países que as vezes vem para não comprar o teu produto e fala não, vamos taxar ele vamos comprar um imposto bem caro que aí inviabiliza o que que aconteceu a Organização Mundial do Comércio ela proíbe as barreiras tarifárias por mais que isso exista até hoje mas criam as barreiras sanitárias em cima de definições como equivalência e transparência quer dizer eu cobro de você o que eu faço não mais do que isso equivalência transparência transparência nas ações na questão sanitária e tal isso foi muito importante porque necessariamente os serviços tiveram que melhorar cada vez mais eu quero cada vez mais exigido se eu quero um mercado melhor ele vai me exigir mais minha condição sanitária tem que estar sempre melhorando eu tenho que manter minha condição sanitária e definitivamente em 1996 depois de vários testes é introduzida a vacina onelosa na campanha de vacinação para erradicar a doença o primeiro resultado da zonificação que eu falei reconhecimento e reconhecimento do sul e santa catarina em 1998 como livre com vacinação quer dizer aí eu já crio a primeira primeira restrição de trânsito concorda? quer dizer eu tenho uma condição de ser o sul e santa catarina como livre e o restante não necessariamente vamos andar aquilo que eu falei a legislação tem que ser dar amparo subsídio para o serviço trabalhar necessariamente 1999 primeira lei de defesa sanitária defesa sanitária animal do estado do Mato Grosso a criação do fundo de emergência extremamente importante nós vamos falar mais pra frente de forma rápida agora que para eu manter qualquer condição sanitária eu preciso de sustentabilidade econômica e financeira econômica certo? nós vamos falar rapidamente sobre isso 2000 2000 são até que 2000 nós tivemos cenários distintos né? por que? o Rio Grande do Sul tinha parado de vacinar com a meta de virar sem vacina uma área livre sem vacina em 2002 3 foco de aftose no Rio Grande do Sul em 2000 distintas por que? Mato Grosso o circuito centro-oeste se tornava reconhecido internacionalmente como livre com vacina Mato Grosso do Sul não foi terrível no ano de 2000 99 98 99 2000 98 foco do Porto Mortinho primeira emergência sanitária no Brasil doutor Celso lembra muito bem disso era o nosso chefe na época né doutor Celso é 99 foco da Viraí outra emergência sanitária 1999 Cuiabá releou no circuito centro-oeste todo mundo virou as costas para a gente e foi embora o circuito centro-oeste ao qual fazíamos parte de ninguém que esperava Mato Grosso do Sul não vocês tem foco vocês tem problema fiquem para trás nós tivemos ano 2000 no Mato Grosso do Sul um dos piores que já houve depois claro 2005 2006 2007 porque nós viramos uma condição sanitária inferior nos demais estados junto com o circuito centro-oeste foi São Paulo um grande recebedor dos nossos produtos animais vivos então nós tivemos jogado no chão o produto do produtor rural restrições sanitárias mil então realmente só por aí já dá para dizer o impacto que essa doença causa eu citei aqui um inquérito sorológico em 2000 foi o ano que a gente realizou um inquérito de quase 40 mil amostras para provar que não tínhamos o vírus circulando em 2001 fomos reconhecidos internacionalmente como líder junto com o circuito pecuário leste que a gente ficou para trás 2000 foco no Rio Grande do Sul 2001 áreas livres sem vacinação por isso que eu vou falar mais tarde da necessidade de a gente se preparar muito bem para isso tem reintrodução do vírus eram mais de 2000 focos entre Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul tá então por isso que eu falei 10 de 2000 cenários distintos né 2005 foco em Eldorado Chaporã e Mundo Novo mais um foco em abril 2006 Chaporã 34 focos mais de 77 mil animais sacrificados entre a parte sanitária e o sacrifício o Ministério da Agricultura só em convênios entre órgão estadual governo do estado prefeituras Flama Sul entidades em torno de 70 milhões de reais olha que prejuízo nesse momento nós tínhamos o FEFA com recursos em torno de 4, 5 milhões também zerou indenização dos produtores tá só para citar rapidamente antes do em 2001 depois dos focos de 98, 99 olha 17 mil toneladas exportadas em 2068 pulamos para 2001 68 mil toneladas exportadas o que que é a condição sanitária vejam 2005 os focos são em setembro de 2005 125 mil toneladas exportadas olha 2006 2007 só por aí está explicado o impacto econômico que essa doença causa não só econômico como social toda a cadeia ela está afetada necessariamente vou corretar bom em 2007 o outro marco o programa passa a se chamar Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Daftose já estamos em outro patamar temos que evitar a introdução da doença no nosso rebanho continente é criada a instituição normativa 44 necessária porque nós tínhamos inúmeras normas portarias legislações e a gente sabe que tem uma coisa só que nos possibilitasse trabalhar melhor e aplicar melhor a legislação 2011 outra reunião do COSALFA em abril 2011 e aí o plano esferico ele é revisto por conta daqueles focos que a gente teve era 2009 ele é revisto para 2011 certo e aí com o foco sim na erradicação da doença enaltecer aqui o trabalho da classe produtora na vacinação do seu rebanho a gente faz frequentemente quase que anualmente monitoramentos soroepidemiológicos para provar que não temos o vírus circulando mas para provar também que os nossos animais têm uma excelente imunidade 2014 realizamos o último monitoramento Mato Grosso Sul está aqui no grupo 1 com cobertura vacinal acima dos 90% tá então quer dizer estamos fazendo nossa parte parabéns aqui os dados que eu consegui junto a Iagro demonstrando o nosso índice de vacinação sempre acima dos 90% sendo que o que é preconizado pela OIE que estejam acima dos 80% né mas o trabalho está sendo muito perfeito parabéns os senhores e assim vai ser continuado até o momento que a gente vai tomar a decisão de retirar aqui para falar rapidamente do avanço que a gente obteve quer dizer o Brasil avançou uma questão da zonificação muito nas áreas livres com vacinação certo só com a linha do tempo 1998 nós tínhamos Rio Grande do Sul e Santa Catarina como livres o Paraná e Amarelinho como tampão 2000 nós o Rio Grande do Sul e Santa Catarina perde a condição sanitária contra os focos Rio Grande do Sul mas o circuito centro-oeste é livre Mato Grosso Sul fica para trás como tampão 2000 2001 nós temos o circuito leste mais Mato Grosso Sul reconhecidos com Mara Livre com vacinação estamos avançando 2002 nós tivemos aqui a restituição da condição sanitária do Rio Sul e Santa Catarina Rio Grande do Sul volta a vacinar Santa Catarina não 2013 nós tivemos o reconhecimento de Rondônia 2005 veio a desgraça foco no MS e no Paraná Mato Grosso Sul e Paraná cai todo o circuito ficando com Mara Livre só Rio Grande do Sul Santa Catarina como sem vacina com vacina sem vacina ainda Acre Rondônia isso foi outro grande avanço que a gente conseguiu o Brasil conseguiu na UIA primeiro a questão da zonificação era um pedido brasileiro depois a questão do reconhecimento de blocos como livre se eu tenho um bloco reconhecido como livre se eu tenho um problema no Mato Grosso cai todo mundo o bloco isso hoje mudou se algum dos estados tiver problema não cai todo mundo mais isso foi um grande avanço a gente conseguiu junto à UIA 2005 problema para nós 2007 Santa Catarina é reconhecida internacionalmente como livre sem vacina assim como o sul do Pará 2008 é todo o circuito retoma a condição de livre o nosso circuito centro-oeste mesmo o Mato Grosso naquele momento por mais que esse senhor não mencionou ele mas a gente tem essa condição reconhecida isso aqui é maio depois 2008 junho nós vamos reconhecer isso como livre 2011 2011 tá 2008 para a gente ser livre todos amargaram muito aqui a criação da zona de alta vigilância uma condição imposta pela UIA a todos os países Bolívia Brasil Argentina e Paraguai a ASAV é reconhecida em 2011 por um serviço que estava 2014 região nordeste livre então restando somente que o reconhecimento vem agora em maio Amazonas Amapai falar rapidamente do plano necessariamente então a gente avançou muito em área livre com vacina e agora o mês que vem reunião da OE todo o Brasil livre com vacina e Santa Catarina livre sem vacina beleza só que chegou no ponto de avançarmos mais e uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte o Brasil tem que ser quem manda nessa parada aqui na América do Sul tem que ser o protagonista de estudo o Brasil agora o rebanho líder mundial de exportação de carnes e outros produtos e esse passo foi dado foi criado um plano estratégico de 10 anos esse plano ele tem como objetivo manter essa área livre duramente conquistada mas avançar manter a área livre mantendo e fortalecendo os serviços veterinários oficiais ampliando ainda mais a participação de toda a cadeia envolvida não tem como avançar se não for dessa forma acercurrar recursos financeiros aos serviços para que isso realmente seja mantido se a gente considerar que ao longo desses anos muitas transformações ocorreram necessariamente primeiro com a produção pecuária quer dizer eu investi em genética eu tenho novilho precoce eu tenho isso eu tenho aquilo porque eu tenho mercados para isso eu tenho condição sanitária que me asseguram esses mercados as indústrias necessariamente tiveram também que se adaptar às exigências do mercado externo quer dizer se eu tenho mais de 50 clientes hoje cada um tem uma exigência então assim como nós os produtores a indústria também teve que se adequar o comércio necessariamente quer dizer nós ao longo desses anos foram criados especialistas em comércio internacional o Brasil deixou de ser o Mato Grosso do Sul o Alain de Mato Grosso deixou de ter aquele comércio interno brasileiro nacional sim internacional e necessariamente serviços veterinários oficiais brasileiros constantemente auditados constantemente questionados e é quem certifica saúde animal é o serviço veterinário oficial brasileiro seja o serviço oficial seja nossos colegas autônicos quando eu falo em segurança eu falo quer dizer nós vamos para um período de transição agora certo transição de área livre com para área livre sem vacina só que isso tem que ser de maneira sustentável de maneira segura e não como aconteceu lá atrás onde países e estados como nós tiveram a introdução do vírus que não tinham se preparado para isso dessa vez nós fomos muito bem primeiro porque a condição do Brasil líder mundial nós temos que avançar nessa condição sanitária temos que buscar mercados que melhor remunerarem nos nossos produtos se o mercado melhor remunera ele é mais exigente sanitariamente tá isso é uma consequência quando eu falo que a gente vai ter que mudar agora vai ser uma mudança na visão para isso eu falo da efetiva participação de todos no envolvimento de todos porque o objetivo é comum é todos a gente ter a vitória nesse sentido de sucesso mas a questão sanitária ela é muito importante quando eu falo do fundo de emergência que os estados necessariamente tem que ter nós temos hoje em Mato Grosso um fundo institucionalizado mas ainda não operacional nós precisamos avançar nesse ponto para que chegamos com tranquilidade nessa na transição tá é bom de maneira segura o plano foi esse plano levou 5, 6 anos para ser ser construído até porque ele é complexo mas ele é seguro ele é e ele teve efetiva participação da CNA nessa e para isso para a gente avançar na retirada gradativa e segura da vacinação o Brasil foi dividido em 5 grandes blocos certo claro que considerando as questões regionais as questões sanitárias estrutura de serviço então nós temos o bloco 1 Acre e Rondônia 2 Amazonas Pará Amapá e Roraima 3 o Nordeste 4 o Grande Centro e o 5 o Mato Grosso Mato Grosso Paraná e Roraima aqui o calendário para isso bloco 1 eu vou falar mais aqui da letra B que é a comunicação a OIE a suspensão da vacina então o bloco 1 em 2019 vacina em maio em junho comunica suspensão da vacina aqui é o Rondônia bloco 2 vacina em maio 2020 junho comunica retirada da vacinação assim como o bloco 3 então é isso que houve esse cuidado e o bloco 4 e o bloco 5 vacina maio 2021 comunica suspensão da vacina em junho por que essa maneira conjunta para que eu possa garantir o trânsito o comércio é exercitado entende que não haja nenhum impacto nesse sentido para que a gente avance seguramente então vocês podem ver que o bloco o bloco mais importante para a questão do agronegócio brasileiro o bloco 4 o bloco 5 todo em maneira conjunta certo então aqui está a nossa condição sanitária hoje né são 12 anos em ocorrência da doença e para isso a gente tem que fazer uma reflexão assim que vem lá da década de 90 onde a gente estrutura o serviço a efetiva participação da classe produtora de toda a cadeia como dentro desse contexto quando eu falo produtor rural eu tenho que lembrar de quem produz a vacina de quem comercializa a vacina de quem aplica essa vacina dos nossos colegas que trabalham a campo zootecnistas agora veterinários nosso serviço oficial seja a nível federal estadual né e que esse compromisso ele permaneça ele seja reforçado porque agora a etapa ela vai nos exigir mais né é parabenizar em seu nome olha isso tudo todos aqui presentes e a gente chegou nesse ponto né então eu acho que é é para comemorar sim porque você conseguir essa condição no Brasil não é brincadeira com tantas diferenças né bom desculpe vou dar uma acelerada mas muito obrigado e muito obrigado por isso bem desculpe Obrigada.